TV Câmara Informa Foi inaugurado em Marília um abrigo municipal temporário. É a Casa Cidadã. O prédio tem quartos para homens e mulheres, banheiros, cozinha, refeitório, lavanderia e espaço de convivência. Com capacidade para atender de graça até 50 pessoas por noite, a casa vai oferecer um acolhimento imediato e emergencial a pessoas que não tenham onde dormir. Uma conquista da nossa gestão, que é a Casa Cidadã. Uma casa de apoio, uma casa de abrigo temporário para pessoas em situação de rua, para comunidade de LGBT, para algumas situações de mulheres vítimas de violência, para famílias, enfim. É uma Casa Cidadã, um ponto de referência, que coloca Marília como uma das poucas cidades do país, que está do mundo, que oferece esse tipo de serviço para a população. Além da secretária, participaram da inauguração da Casa Cidadã, o prefeito, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, secretários municipais, um promotor do Ministério Público, representantes da Secretaria Estadual e da Regional de Assistência e Desenvolvimento Social, o presidente da Câmara, Marcos Rezende, os vereadores Cícero do Ceasa e Albuquerque e os outros vereadores foram representados pelos assessores parlamentares. É um tema de muito debate nos últimos anos, sobre nossos irmãos de rua. O que fazer para melhorar a vida deles, resgatar a dignidade deles. O que eu pude ver hoje aqui, conhecendo as acomodações da Casa Cidadã, quarto para a ala masculina, feminina, refeitório, sanitário apropriado, o ambiente, isso me deixa muito feliz, porque de fato resgata essa dignidade que eles tanto precisam. Nós temos muitos problemas na nossa cidade. Na periferia também, eu sou da região norte da cidade, e lá temos uns 10 irmãos de rua, que têm residência, mas eles querem estar na rua. E o poder público faz a parte dele. A Câmara Municipal acompanha, a Secretaria da Assistência, na pessoa da Vânia Lombardi, desde o início, vem desenhando esses departamentos no município, para que atenda todos, inclusive nossos irmãos de rua. Primeiramente, parabenizar a Secretaria Vânia, toda a sua equipe. É um trabalho realmente conjunto, né? Promotoria, Justiça, Polícia Militar, Polícia Civil. E quando a gente fala de Polícia Militar, eu tenho muito orgulho, né? Não só por ser policial militar, mas por aprovar aqui na cidade de Marília, e o prefeito Daniel colocar na prática a função delegada. São esses policiais, né? Que estão na função delegada, que fazem, que acompanham as abordagens, e que dá realmente total apoio a esse belo trabalho que a Secretaria e os seus servidores vêm realmente desempenhando. A Casa Cidadã realmente é uma reivindicação de todos os vereadores, da Câmara Municipal, que a gente procura olhar os moradores de ruas como irmãos, pessoas que precisam ser acolhidas, precisam ter carinho. E esse é o papel nosso aqui na nossa cidade de Marília, acolher bem essas pessoas e dar realmente dignidade, e futuramente até encaminhar para o trabalho. Durante a inauguração, crianças atendidas pela Casa do Pequeno Cidadão do bairro Santa Antonieta fizeram uma apresentação de canto coral. Música Dignidade para as pessoas. Nós sabemos que os moradores de rua, assim como nós, assim como aqueles que moram dentro de suas casas, de suas mações, somos, perante Deus e perante a justiça, perante a lei humana, somos todos iguais, todos irmãos. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é estar inaugurando uma casa diferenciada, que eu tenho certeza será referência no estado de São Paulo e no Brasil, pelo seu tamanho, pela sua estrutura, pela excelente equipe que nós montamos para estar trabalhando aqui. De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a cidade de Marília tem uma procura por abrigo de, em média, 30 pessoas por noite. Só no ano passado, a Casa de Passagem, que até então era o único abrigo disponível de forma gratuita, atendeu cerca de 11 mil pessoas. Mais que um lugar para dormir, a Casa Cidadã conta com uma equipe de multiprofissionais, como psicólogas, assistentes sociais e cuidadores. O governo municipal do prefeito Daniel Alonso encaminha e demonstra a humanização que o poder público tem em relação às pessoas e às pessoas que mais precisam, que é essa a finalidade de nós existirmos, criar políticas públicas que venham atender as pessoas que mais precisam. Então, a inauguração hoje da Casa Cidadã, em que eu parabenizo o governo do prefeito Daniel e a secretária Vânia Gombardi, secretária da Assistência Social, e parabenizo também a Câmara Municipal, todos os vereadores que têm hipotecado total apoio a projetos importantes como esse. E nunca faltou apoio, nunca faltará apoio para projetos fundamentais para a nossa cidade. Então, está de parabéns todos os vereadores de Marília que auxiliam e ajudam a nossa cidade a se desenvolver e a melhorar essa humanização da relação do poder público com as pessoas.